Olá amigos, triste notícia que nós recebemos no mundo ontem, da Coreia do Sul, Seul, onde houve um pânico, gente. E hoje de manhã, domingo de manhã, nós recebemos já mais notícias que nesse tumulto, nesse pânico em massa, também se encontraram pessoas estrangeiras mortas no meio. Nós, como tentamos sempre de novo trazer vários assuntos para vocês, diversos assuntos, entre eles também nós sempre de novo trazemos vídeos para vocês, que vocês encontram no nosso canal no Telegram, Caio Alemão, que vocês veem aqui de baixo na descrição, o link, certo? Se vocês querem ver vídeos sobre a atual situação, quer dizer, atual de ontem à noite, vocês podem chegar lá, dar uma olhada, né? Lá nós temos alguns vídeos sobre a situação para a gente poder se imaginar como ficou esse tumulto, o que realmente aconteceu. É um absurdo, gente. Houve cenas de pânico em uma rave de Halloween na capital sul-coreana, Seul. E lá também se festeja, pelo jeito, então, o Halloween. Isso até hoje também não sabia. Os frequentadores de festas foram pisoteados. Pelo menos 151 pessoas morreram, incluindo 19 turistas. Na manhã de domingo, hoje, a triste notícia do Ministério das Relações Exteriores, um austríaco também está entre as vítimas. Quais são os outros turistas, nesse momento, a gente não tem notícias. O número de mortos na tragédia do Halloween na metrópole sul-coreana de Seul subiu para mais de 150. Pelo menos 151 pessoas foram declaradas mortas. Os bombeiros anunciaram no domingo de manhã. Eles estão um pouco à frente da gente, não é? Com o horário. Como vocês, no Brasil, estão atrás de nós, eles estão um pouco à frente. Outras 82 pessoas também foram feridas no tumulto. Algumas delas, gravemente. Entre os mortos, estavam 19 estrangeiros. O desastre ocorreu no sábado à noite, quando uma multidão irrompeu durante as celebrações do Halloween em um beco estreito no agitado bairro noturno de Itaewon, na capital. Muitas pessoas foram alegadamente esmagadas. E vocês podem ver bem aquele estreito, corrido, por onde eles passaram. Gente, vejam esse vídeo que nós temos colocado no nosso canal do Telegram. Vejam isso. Uma multidão de pessoas passando por um estreito, realmente um corrido bastante estreito, um empurrando o outro. E isso levou, então, a essa tragédia. Centenas de jovens sul-coreanos estavam vestidos com fantasias e maquiagem selvagem na festa de Halloween no distrito de Itaewon, em Sioux. De repente, muitos deles foram empurrados para o palco porque queriam ver uma celebridade sul-coreana de primeira linha e filmá-lo com seus celulares. Vocês já pensaram? Essas são as últimas notícias que nós temos aqui. Então, aconteceu por uma pessoa conhecida que todo mundo estava querendo chegar mais perto e todos empurrando um ao outro. Que absurdo, né, gente? Que absurdo. Uma situação dramática se seguiu. Dezenas de pessoas se aglomeraram em uma seção estreita entre os edifícios. Muitos caíram na comoção e foram pisoteados. Uma testemunha ocular disse à agência noticiosa sul-coreana as pessoas estavam empilhadas, umas em cima das outras, como se estivessem em uma cova. Alguns, gradualmente, perderam a consciência, enquanto outros pareciam mortos naquele ponto. Outro disse que ele mesmo tinha estado na multidão. As pessoas não conseguiam respirar e estavam gritando por ajuda. Ele mesmo foi pisoteado durante uma hora e meia antes de poder ser resgatado. Quatrocentos trabalhadores de resgate de todo o país chegaram ao local do desastre para tratar os feridos, incluindo todas as forças disponíveis da cidade de Siú. E nessas imagens que nós temos lá, a gente vê bem como eles tentaram salvar as pessoas. E, uns anos atrás, nós também tivemos uma coisa parecida, um encontro chamado Love Parade aqui, e muitas pessoas também morreram sendo pisoteadas. muito triste quando se encontra pessoas que, na verdade, só querem fazer uma festinha, curtir o momento juntos, e aí dá um resultado desse. Mas tudo isso pode acontecer. Então, uma dica, pelo menos assim que eu vejo as coisas, quando eu percebo que muitas pessoas estão juntas, eu tento, antes de mais nada, já nem chegar lá no meio. Achando que qualquer coisa, se acontecer, não tem mais chance de como sair. Várias coisas no passado já mostraram isso para a gente. Então, se você for ao encontro de muita gente, cuidado ali, prestem atenção, não sejam simplesmente, deixem a sua vontade, a espontânea liberdade, assim, de passar. Sempre pense um pouco o que pode dar nisso, se eu me meto nesse meio. Sempre estejam cuidando de vocês. Forte abraço, mão no coração. e desejamos a todos que perderam, que eles consigam passar esse momento difícil. Gente, forte abraço, mão no coração, como sempre, né? Até mais.